E o governo do estado lançou nesta quarta-feira no Palácio Piratini o SOS Estiagem. O programa de auxílio irá socorrer agricultores, familiares, indígenas e quilombolas, ribeirinhos e também os assentados da reforma agrária, residentes em áreas rurais. Acompanhe. Esse auxílio é de extrema importância, é um auxílio que vai atingir 65 mil e 100 famílias, é a estimativa que nós temos. Aqueles pequenos agricultores que foram assolados, eu diria assim, atingidos no período da estiagem e agora então deverão estar recebendo mil reais por família a partir do conveniamento com os municípios e outros requisitos apresentados na manhã de hoje quando do anúncio. Esse recurso é um recurso de 65,1 milhões de reais que vem exatamente do nosso projeto Avançar. A agricultura a partir do dia de hoje então terá um investimento no Avançar na etapa 1 e etapa 2 somados de 340 milhões de reais. Sem sombra de dúvidas, porque é um anseio dos agricultores familiares, como vocês bem sabem o Rio Grande do Sul teve a maior estiagem histórica com prejuízos gravíssimos, tanto é que nós temos 416 municípios contemplados que tinham decreto de estiagem e o nosso objetivo é que esse auxílio chegue de forma mais célere para todas as famílias que são contempladas, tanto no pessoal do DAP, da agricultura familiar, quanto do Cade Único, são as 14.300 famílias dos povos tradicionais e assentados.